1, 2, feijão com arroz 3, 4, feijão no prato 5, 6, falar inglês 7, 8, comer biscoito 9, 10, comer pastéis 1, 2, feijão com arroz 3, 4, feijão no prato 5, 6, falar inglês 7, 8, comer biscoito 9, 10, comer pastéis Bum, balalão, senhor capitão Espada na cinta, Junete na mão Ei capitão, soldado Ladrão, moça Bonita do meu coração Meio dia, macaca Sofia Panela no fogo, barriga vazia Meio dia, macaca Sofia Panela no fogo, barriga vazia Ei capitão, soldado Ladrão, moça bonita Do meu coração Corre com tia Na casa da tia Corre sem pó Na casa da vó Lencinho na mão Caiu no chão Moça bonita Do meu coração 1, 2, feijão com arroz 3, 4, feijão no prato 5, 6, falar inglês 7, 8, comer biscoito 9, 10, comer pastéis 1, 2, feijão com arroz 3, 4, feijão no prato 5, 6, falar inglês 7, 8, comer biscoito 5, 10, comer pastéis Olha o sapo dentro do saco O sapo com o sapo Um sapo batendo papo e o papo do sapo soltando o vento.